O escritor Paulo Resulte, em seu livro biográfico, Dom Pedro, A História Não Contada, traz um acontecimento singular sobre a testemunha da história e do nascimento do Brasil enquanto nação. Em 25 de agosto de 1822, Dom Pedro, ainda príncipe regente, chegaria a São Paulo pela primeira vez, no trajeto que resultaria em sua resolução de separar o Brasil de Portugal, dali a duas semanas. Em sua chegada à capital paulista, uma testemunha ainda contaria a lembrança por décadas a fio. A escrava Lucrécia Cananeia Galvão, de nove anos, viu quando Dom Pedro ingressou em São Paulo. 112 anos depois, em 23 de dezembro de 1934, ela recordava ainda a Lúcida. Ele chegou a cavalo, acompanhado de muitos moços e trazia sua roupa com um pouco de barro da estrada. Era um moço bonito, de olhar alegre, de barbas suíças. Quando apeou do cavalo, então, causava admiração. Alto, elegante e sem luxo. O testemunho de Lucrécia, dado ao correio paulistano, é a prova de que a história se faz muito pelos seus personagens esquecidos e não oficiais. Pessoas comuns, em seus costumes, lembranças e vivências, apesar de não aparecerem nos registros, ajudam a contar a história em sua mais vívida versão.